Porra Você vai errar com essa A bicicleta não está ali Ele está andando Eu sei que já está um dia Não é? Agora é a forma de milhão Passa a mim Eu boto a minha Eu boto a minha E ele está E ele está E ele é um dia E ele está E ele está E ele não tem Não tem dentro de um dano E ele não tem medo E ele está A gente ia mexer ali, era um mago, que mora ali agora, no estado do Nóiá, e eu vou entrar mais aqui no pé. Lá da casa, estou me olhando pela área. Eles que saem aqui no sul de arroz. É esse meu mago aí. Eu deixei a bicicleta ali, lembra da bicicleta que eu tinha que era grafitada, uma que foi até...